Música O desafio Pato Branco de Mountain Bike será realizado no dia 9 de fevereiro com saída em frente ao Largo da Liberdade. O evento é promovido pela Associação de Ciclistas de Pato Branco Quebra Freio. Com uma expectativa de 500 atletas, bem atletas de nível brasileiro, da região sul do Brasil, do estado de São Paulo, Mato Grosso, Argentina e Paraguai também. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Pato Branco por meio da Secretaria Municipal de Esportes. A nossa intenção nas nossas conversas de planejamento, digamos assim, sempre foi de fomentar. Então trazer eventos para Pato Branco, mostrar que realmente a gente também vai estar no circuito. E o Quebra Freio está de parabéns aí com a sua diretoria, com os seus atletas e nós prefeitura não poderíamos ficar de fora. Serão três provas divididas em categorias por faixa etária e também distância. Tem o percurso pró, que é 75 quilômetros, que é o percurso mais desafiador, assim. O percurso esporte, que também é desafiador, mas são 35 quilômetros. E o percurso light, turismo, que são 20 quilômetros. Para as crianças haverá um circuito especial dentro do Largo da Liberdade. Vai ser uma atividade especial para as crianças aqui, né, bem descontraída. Para ele se divertir e principalmente para pedalar um pouco, curtir um pouco a bicicleta aí no final de semana dentro de um grande evento, né. Os interessados podem se inscrever pelo site www.quebrafreio.com.br. As inscrições seguem até o dia 4 de fevereiro.